Olá alunos, sejam bem-vindos à nossa quarta unidade. Sou o professor Almir e nós vamos trabalhar com dois focos importantes que é a pedagogia marxista ou dialética marxista como também a pedagogia de Paulo Freire. Nós temos hoje a presença do nosso doutorando em educação, professor Saulo, que vai expor para nós esse conjunto de reflexões entre a dialética marxista como também a pedagogia de Paulo Freire. Professor Saulo, qual a relação ou o que é a dialética marxista e depois quais as implicações dessa dialética tem com relação à pedagogia de Paulo Freire? Diferente das concepções idealistas, o materialismo histórico parte do princípio de que a realidade social, o modo como os homens organizam sua vida social, é o que determina a sua consciência. A dialética materialista considera no movimento histórico entre a tese e a antítese como pressuposto de formação de sínteses a dinâmica desse movimento da realidade. Portanto, é a atividade do homem sobre a realidade por meio da transformação da natureza em objetos sociais que satisfaçam suas necessidades que vai construir a própria consciência do homem e a própria cultura humana. Esse processo de transformação da natureza é o que vamos chamar de trabalho. Ao agir pelo trabalho, os homens se defrontam com a realidade propriamente dita, com a realidade dada, isso seria a tese, a confirmação da tese. Para transformar essa realidade, ele precisa negar essa realidade. Ou seja, professor, a realidade pela qual se apresenta, ela não é uma realidade crítica, objetiva, ela não é uma realidade que precisa ser estática, mas sim que precisa ser compreendida de uma forma dinâmica. Dinâmica e movimento. E esse processo de antítese, de negação da realidade, que ele formula pelo seu pensamento, é o que vai gerar essa dinâmica. O resultado dessa ação do homem sobre a realidade vai se resultar numa síntese, a produção do novo na realidade. Por exemplo, para fazer uma mesa, o homem toma a madeira como uma realidade dada. Ele antecipa na sua mente o resultado do seu trabalho, o que vai ser a mesa. Ele imagina o que vai ser a mesa. Para conseguir atingir esse fim de construção da mesa, ele precisa negar a natureza, o estado natural da madeira. Então ele vai serrar, ele vai aplanar, ele vai usar os processos de trabalho para poder transformar aquela madeira numa mesa. O resultado disso é a produção do novo na realidade. Esse novo é a síntese, que já não é mais a madeira propriamente dita, mas sim a síntese entre a realidade objetiva e o pensamento do homem. Ou seja, né, professor Salo, a síntese é colocar em prática, né? É olhar para a realidade como ela de fato é, né? E nesse processo todo de olhar para a realidade como de fato ela se apresenta, e não simplesmente alienatória, quais as implicações ou qual a relação desta síntese dialética para a pedagogia de Paulo Freire? Bom, primeiro, a concepção dialética entende que ao agir pelo trabalho, modificando a realidade externa, o homem também modifica a sua realidade interna. Então a natureza do homem não é uma natureza dada, ela é uma natureza construída historicamente, pela ação do homem, pelo seu próprio trabalho. Isso significa, na interferência da pedagogia de Paulo Freire, isso vai significar que na sociedade capitalista, esse trabalho, essa relação do homem com a natureza, ela se encontra cindida pelo trabalho alienado. Então uma parcela da humanidade, uma grande parcela da humanidade, está excluída de se apropriar dessa cultura que a humanidade produziu historicamente. E o Paulo Freire vai desenvolver o seu método pensando nessa relação política que existe entre a educação do homem, do sujeito, a transformação do sujeito... Enquanto ação, reflexão e ação. Enquanto ação, reflexão e ação, que é um dos princípios do trabalho. Isso. E a sua... desenvolvendo a sua consciência como uma consciência crítica. Não somente aceitando o contexto de uma forma parcial, de uma forma nebulosa, de uma forma talvez sem compreensão do que é realmente a realidade. Então essa pedagogia e essa dialética marxista tem esse fundamento de trazer a reflexão do professor ou do aluno e vice-versa. O professor aprende também com o aluno. Esse contexto, essa análise social crítica com essa possibilidade pedagógica diferente. Por isso que o Paulo Freire vai frisar que é importante no desenvolvimento do seu método, não somente a leitura, o desenvolvimento da leitura, mas a leitura do mundo. Essa leitura do mundo é o que vai propiciar a capacitação, a consciência crítica dos indivíduos que vão agir e intervir nessa realidade de um novo modo, agora como um novo sujeito consciente da sua relação e das suas ações. Quero agradecer ao professor doutorando em educação Saulo Carvalho pela presença, e não só pela presença, mas como também pelos conhecimentos aqui apresentados. E um abraço a vocês, alunos. Obrigado. E um abraço a vocês. E um abraço a vocês.